Eu tô aqui no asilo Dom Bosco com a Cida. Olha aí a Cida aí, ó. Veio um grupo de voluntários aqui pra cortar o cabelo da turma. A Cida falou assim, não vou cortar com ninguém, vou cortar com o Juliano. Ligou lá pra barbearia e vai me cortar o cabelo dela. É isso aí, Cida? Eu liguei pra lá. O cara senta o Juliano, sabe? Vou botar meu cabelo. Aí hoje eu vou estar aqui dando talento nessa turma bonita aqui. Tá todo mundo aqui hoje pegando o solzinho até cortar o cabelo deles. Manda um abraço pro pessoal aí, Cida. Um abraço, pessoal. Um abraço. Vem te conhecer, tá? Manda um beijo pra eles lá, ó. Aê!